E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring e eu quero mostrar pra vocês como entrar em Liurnia, a academia aqui no game, que tem esse portão mágico fechado. Bom, a primeira coisa que você vai fazer saindo aqui da onde você começa o game, você vai matar o segundo boss aqui e vai ganhar acesso a essa nova área aqui que eu tô mostrando pra vocês. Chegando aqui, você vai subir por essas estruturas, tá? Tem a bem aqui onde eu tô apontando, tem uma escada pra você subir até o portão. E quando você chegar perto desse portão, vai falar pra você que você vai precisar de uma chave, inclusive tem um mapa aqui do lado. Pra você encontrar essa chave, você vai vir aqui do lado da academia, vai ter umas pedrinhas ali em cima, você vai ter que simplesmente ir até lá pegar a chave. Quando você chegar aqui, vai ter um dragão dormindo e a chave vai estar atrás dele, é só você correr aqui com o cavalo bem rapidão. Então, você pega a chave de bolsa e vai vazar. E agora você vai poder abrir o portão tranquilamente e acessar Liurnia, que é a área que vai te dar acesso ao novo caminho, ao novo mapa do game, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu!